O Hemocentro em Governador Valadares está precisando de doadores de sangue na segunda-feira, dia 31, e na terça, dia 1º de novembro, o órgão vai realizar atendimento. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. Olha só, na próxima quarta-feira, dia 2 de novembro, será feriado de finados e, com isso, muitas pessoas viajam. Mas, por outro lado também, é motivo de preocupação para os hemocentros, porque os estoques de sangue estão baixos. Então, pensando numa forma de chamar as pessoas, numa forma de conscientização para a doação de sangue, o Hemocentro de Governador Valadares faz um apelo que, quem puder, faça a doação. De acordo com a unidade de Governador Valadares, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, mas a prioridade agora são os tipos O positivo e O negativo. Mas, para a doação de sangue, há algumas exigências, como, por exemplo, os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 quilos. Mas vale ressaltar que as pessoas de 16 e 17 anos precisam ter uma autorização legal dos pais ou responsáveis. Os doadores também não devem apresentar sintomas gripais ou qualquer tipo de ferida ou desconforto. Ter dormido e descansado bem na noite anterior à doação. Também não pode ter ingerido bebidas alcoólicas. No caso da mulher, se estiver grávida ou amamentando, não pode doar sangue. Então, só reforçando que o atendimento será nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, ou seja, segunda e terça-feira, a partir de 7 e meia da manhã até às 11 horas. O Hemocentro de Governador Valadares está situado na rua Barão do Rio Branco, número 707, na região central da cidade. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel. Só reforçando, então, o endereço do Hemocentro, rua Barão do Rio Branco, número 707, região central de Governador Valadares, o telefone para contato 3212-5800, segunda e terça-feiras, de 7 e meia da manhã às 11 e meia, horário de atendimento. E agora eu vou aprender. Obrigado.